Você chamou, você clamou Você pediu a sua bênção Apenas clamava Você sofreu desilusões Apenas lutas e decepções Apenas chorava Mas eu quero lhe dizer Existe um Deus que vê Deus conhece a tua vida E compreende Não importa o teu sofrer Pois Ele sabe o que é Vem romper da multidão É pra você Não importa o que seja Qual é a tua dor Você tem o Deus que sabe a tua dor Ele fecha a boca do leão Pra mostrar que você é o vencedor Peço que o inimigo venha te afrontar Joga todas as meiaças pra você parar Nunca pare de lutar, irmão Deus já faz você sempre um vencedor Mas eu quero lhe dizer Existe um Deus que vê Deus conhece a tua vida Deus conhece a tua vida E compreende Não importa o teu sofrer Pois Ele sabe o que é Vem romper da multidão É pra você Não importa o teu sofrer Não importa o que seja Qual é a tua dor Você tem o Deus que sabe a tua dor Ele fecha a boca do leão Pra mostrar que você é o vencedor Mesmo que o inimigo venha te afrontar Joga todas as meiaças pra você parar Nunca pare de lutar, irmão Deus já faz você sempre um vencedor Não importa o teu sofrer Não importa o teu sofrer Ele fecha a boca do leão Pra mostrar que você é o vencedor Mesmo que o inimigo venha te afrontar Joga todas as meiaças pra você parar Nunca pare de lutar, irmão Deus já faz você sempre um vencedor Você é o vencedor Você é o vencedor Você é o vencedor Você é o vencedor Amém